Ciclismo e corrida ao longo da Faixa da Morte O caminho do Muro de Berlim foi transformado em trilha Uma maneira agradável de seguir os traços da história Mas muitas pessoas acham que sobrou pouco da construção que deveria ter sido mais preservada para a memória do país Descobrimos esta oportunidade vendo pela TV Caso contrário, estaríamos nos perguntando onde encontrar vestígios do muro No Memorial do Muro, no centro de Berlim as pessoas podem ver e tocar em 3 quilômetros da construção que foi mantida É apenas uma pequena fração dos 155 quilômetros de concreto que um dia dividiu a cidade No início dos anos 90, perdemos a chance de conservar algo maior e mais intacto Estávamos todos com medo de que o muro pudesse ser reerguido novamente e o reflexo das pessoas foi destruí-lo por completo para se livrar dele Este trecho de 1,3 quilômetros, conhecido como East Side Gallery é a parte mais extensa de pé até hoje Na Potsamilplatz, alguns pedaços de concreto lembram o lugar onde havia uma fronteira O que sobrou do muro, com o tempo, se transformou em depósito de chiclete O muro não é a Mona Lisa, não é uma obra de arte e isto deve ficar sublinhado Estima-se que 600 pessoas morreram tentando fugir da Alemanha Oriental Ninguém lamenta o fim do muro tão odiado Mas muitos temem que a destruição total pode prejudicar a memória de um período triste da história Obrigado! Obrigado! E aí Obrigado!